Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso recheio de mousse trufado de paçoca. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 300 gramas de chocolate branco derretido, 400 ml de chantilly bem gelado, 200 gramas de farinha de amendoim, essa farinha eu torrei o amendoim, tirei toda a casca e coloquei ele no processador. Quem não tiver o processador pode ser o liquidificador, não tem problema. Uma caixinha de creme de leite, meia xícara de chá de doce de leite. Então aqui no chocolate branco eu vou acrescentar o creme de leite, misture, misture, Acrescente o doce de leite, misture, Agora eu vou deixar ele aqui reservado. Agora aqui no bolo da batedeira eu vou colocar o chantilly e em velocidade média eu vou bater até ele ficar bem firme. Vamos lá? Prontinho, olha como que ele fica. Agora aqui no chantilly eu vou acrescentar a mistura de chocolate branco com o doce de leite. Misture. Acrescente a farinha de amendoim. Misture. 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 Olha como que ele fica. Agora eu vou ajeitar as coisas aqui e já volto com vocês. Olha como que fica, ele fica um recheio bem firme. Ele é ótimo para vocês rechearem bolo, bolos no pote, panetones, ovos de páscoa, bombons. Ele é um recheio maravilhoso, vocês vão se surpreender com o sabor que ele fica. A durabilidade dele é de até 7 dias na geladeira. Vou mostrar de pertinho. Olha isso, que delícia! Se vocês gostaram do vídeo, já deixem o seu like, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações e não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo! Beijos! Tchau! 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 Tchau!